Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui então com a série do Castle of Luzon para o Mega Drive, vamos para a quinta fase já então, essa fase é a torre do relógio. Então aqui costumo dizer que, como eu já disse na verdade, a dificuldade é gradativa, ela vai aumentando conforme o game e aqui em certas partes você realmente percebe que você precisa usar a habilidade que você conseguiu durante o jogo todo nesta fase. Tem vários outros caminhos aqui nessa fase, mas que não são corretos, não levam para frente o jogo, tem alguns itens, as passagens secretas e tal, mas o caminho correto é esse daqui, tá? Para não perdendo tempo na verdade. Cada conjunto dessas pedras que caem do teto aí, elas têm uma sequência diferente. Assim como a que eu passei anteriormente é uma, essa aqui é outra, e essa terceira aqui também é diferente a sequência, tá? Senão vocês vão acabar tomando dano aí a cada uma. É, procurem tomar cuidado nesta parte, tá? Se você erra o pulo, você cai nesse líquido roxo e aí você não vai tomar um dano, você vai morrer direto, tá? E evitem também desperdiçar esses itens para matar esses cavaleiros, porque os itens são um pouco limitados, então se desperdiçar vai fazer falta depois. Esse líquido roxo, como eu já disse, caiu, já era. E essas bolhas que saem dele também, se encostar nela, já era. Morre direto, tá? Aqui mantém o direcional sempre para a esquerda, que não cai. E aí é uma parte um pouquinho mais complicadinha aqui, dessa fase, né? Por conta de não poder cair nenhuma vez. Mas nada aqui. Seja um bicho de sete cabeças aí. Cuidado com as bolhas, sempre. Aqui um pouquinho de cautela aí por causa desses morcegos. Pegamos o diamante, mas assim como na fase anterior, ela não termina aqui, tá? A fase da água aí, só para não dizer que não existe, né? Só que esta é bem simplesinha. Basta você escolher o caminho correto aqui. Primeiro é por cima e depois é por baixo aqui. Basta nadar normalmente aqui. O peixe, o esqueleto, né? Do peixe, ele não vai te alcançar, tá? E aqui é onde a gente vai subir, né? Que é a verdadeira torre do relógio aqui. Onde, para mim, é uma das trilhas sonoras mais bonitas deste jogo. E aqui eu falo para vocês, tá? Não é tão simples pular nessas plataformas, tá? Aquele pêndulo. Então, às vezes, olhando pode parecer fácil e tal, mas precisa de uma certa prática. Tchau. Tchau, tchau. Então, como vocês puderam perceber aí, não é tão simples não, mas para quem chegou aqui já consegue passar. Então aqui é chegar próximo do chefe, a hora que ele dá o sorrisinho dele aí, tipo, aham, vou te pegar, aí você pula na cabeça dele. Tem que ser num momento correto, tá? Se você pular antes, ele vai proteger com o braço e aí você vai tomar o dano. E repare que ele vai ficando nervosinho aí, ficando vermelho, né? Conforme vai morrendo, acabando as forças e tal. E aí já foi, já era. Então, mais uma fase concluída. Agradeço a companhia de vocês por mais uma fase, aquele like, aquele compartilhamento. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, caso tenha gostado. Ative o sino para acompanhar os novos vídeos aí, recebendo as notificações. E um grande abraço e até a próxima.